Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Há exatamente dois anos atrás um incêndio danificou parte do andar superior do mercado público de Porto Alegre. E como algumas obras de restauração continuam, os comerciantes afetados pelo incêndio buscam a improvisação para diminuir os prejuízos. Mas a Prefeitura garante que a entrega completa das obras deve acontecer até o final deste ano. A noite do dia 6 de julho de 2013 está marcada na memória dos porto-alegrenses. O centenário mercado público estava em chamas. A fumaça negra tomou conta do lar do Glênio Pérez. O medo de que um dos cartões postais da cidade sumisse da paisagem era grande. Mas o fogo foi controlado e os danos menores do que se imaginava. Passados dois anos, na fachada tudo está aparentemente normal, apesar dos andames e telas de proteção. No térreo, a vida segue pulsando. O lugar ainda é um dos melhores da cidade para comprar um bom vinho, especiarias e erva mate. Mas no segundo andar, a vida parece ter abandonado o mercado público. Todo o quadrante onde aconteceu o incêndio segue sem atividade. Lonas pretas tentam proteger a estrutura das intempéries. Os nove estabelecimentos que funcionavam neste andar estão fechados. Alguns restaurantes foram realocados no térreo e funcionam de maneira improvisada. Os fregueses mais fiéis acompanham a mudança, mas reclamam da falta de estrutura. Aqui é bem no improviso. Quando chove pinga, ainda é isso, mas a gente vem mesmo assim. Está muito improvisado. É o descaso do poder público, né? E lamentável esta condição, mas nós resistimos. No dia do incêndio, o governo federal garantiu ajuda para a recuperação do mercado. A obra foi a primeira beneficiada no PAC Cidades Históricas, que destina verbas para a recuperação de obras públicas. O investimento é de 19 milhões de reais. Desse total, 9 milhões e 600 mil reais já foram liberados. O vice-prefeito, Sebastião Melo, é o coordenador do grupo de trabalho que acompanha o andamento da obra. As duas principais obras, que são as obras de alvenaria e telhamento, elas estão quase aprontadas. Ou seja, até o final do ano nós vamos dar conta dela. Com essas duas obras aprontadas, nós podemos liberar a parte superior do mercado para que a população possa usufruir desse belíssimo espaço. O que falta para frente? Muitas coisas. Nós vamos ter que fazer uma subestação nova. A CER não nos autoriza a fazer a ligação total do mercado sem uma nova subestação. Nós vamos aproveitar para trocar elevadores, melhorar os banheiros, mudar piso, fazer também o encanamento que está ruim aqui, a pintura do mercado. O presidente da Associação do Comércio e do Mercado Público concorda que a obra de recuperação tem um ritmo diferente. Mas ressalta que os comerciantes sofrem com a demora. A gente está improvisado, né? A gente conseguiu, com a parceria, junto com a prefeitura, recolocá-los naqueles restaurantes que perderam tudo no espaço de eventos. Estão operando num espaço bem reduzido, né? Alguns permissionários com mais dificuldade uns do que os outros. Uns tiveram que fazer financiamentos, se desfazer de alguns bens. Mas está bem difícil, assim, né? Hoje no mercado, a gente ir levando. E o início das obras de implantação da nova ponte do Guaíba provocaram alterações no trânsito de acesso à capital próxima à Arena do Grêmio. As avenidas voluntários da Pátria e Dona Teodora vão ser afetadas. 30% das obras devem ficar prontas em 2015. O prazo para a conclusão da nova ponte é em 2017. Amanhã, o trabalho foi de sinalização e preparação dos desvios. As placas colocadas ainda estão cobertas por plásticos, porque as mudanças só devem iniciar entre o final do dia de hoje e amanhã. As atividades ficaram prejudicadas por causa do tráfego de veículos nesta manhã, que foi mais intenso. Já que vários motoristas usaram as vias para sair do congestionamento, causado por um caminhão estragado, que deixou a Avenida da Legalidade e a Freeway bastante lentas. Na Avenida Voluntários da Pátria, haverá bloqueios no sentido Arena do Grêmio Centro, deslocando os veículos para o outro sentido da via, que passará a ter mão dupla. O estreitamento também vai atingir a rua Dona Teodora. As medidas são para isolar o trecho de circulação de máquinas e operários que vão trabalhar nas fundações, estaqueamento e construção de blocos e pilares para dar seguimento às obras da nova ponte do Guaíba. Uma equipe de técnicos da Secretaria Municipal de Urbanismo começou a fiscalizar marquises, sacadas e fachadas no centro de Porto Alegre. O prazo para que os proprietários dos prédios apresentassem um laudo de estabilidade estrutural terminou na última quinta-feira. O documento é exigido por lei e deve ser atualizado a cada três anos. Os fiscais da Prefeitura percorrem as principais ruas do centro e verificam o estado de conservação das fachadas e marquises. Mais de 250 já foram vistoriadas. Algumas, como a deste hotel, têm infiltrações que podem causar desabamentos. Os proprietários estão sendo notificados e podem ser multados. A situação existe um prazo de 30 dias por uma defesa e caso não tenha defesa ou essa defesa seja indeferida, vai receber uma multa de R$ 1.648,25. O proprietário, além da multa, fica com a obrigação de consertar aquela marquise? Com certeza, continua com a obrigação de consertar. Em situações mais críticas, a lei permite, inclusive, que o prédio seja interditado. Até agora, os responsáveis por apenas 124 das mais de 6 mil marquises catalogadas apresentaram o documento, que tem que ser emitido por um engenheiro. Quem tiver dúvidas sobre a conservação de alguma marquise pode denunciar pelo telefone 156. Bom, e uma decisão inédita por seu alcance desde que a democracia voltou ao país em 1974, depois da queda da junta militar, uma maioria absoluta de gregos respaldou a proposta do governo e votou contra os termos do programa de auxílio que os parceiros puseram sobre a mesa do Eurogrupo. Para obter socorro à Grécia, teria que passar por uma nova dose de austeridade para analisar o tema. Bom, recebemos no estúdio o professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais da URGS, Luiz Augusto Estrela Faria. Boa tarde, professor. Bom, o que significa exatamente essa decisão, professor? Significa que o povo grego respaldou o governo que tinha rejeitado a proposta da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu e do FMI, né? De mais, de um aprofundamento das políticas de austeridade por conta do refinanciamento da dívida grega. O que quer dizer é uma situação um pouco paradoxal, porque alguns até falavam antes que a Grécia está abrindo a porta para sair da Europa, para ser expulsa do euro. Eu acho que os gregos estão dando uma lição para o mundo mais uma vez, né? Os gregos não só inventaram a Europa, como inventaram a democracia. E a própria Europa hoje está se mostrando intransigente, intolerante com a opinião dos gregos, como a Europa também está sendo intolerante com a democracia. Na verdade, a comunidade europeia é um sistema muito pouco democrático, porque é uma decisão autocrática de representantes dos países sem consulta às populações para nada. Então, você considera que, do ponto de vista político, o governo saiu fortalecido dessa decisão? O governo saiu fortalecido e, assim, acho que o povo de toda a Europa saiu fortalecido, porque a União Europeia está impondo a todos os países, o grupo esse que controla a União Europeia, um padrão de política econômica antipopular que sacrifica a maioria da população para manter lucros e uma rentabilidade estratosférica do seu sistema financeiro. Na verdade, sim, é um jogo dos banqueiros e dos financistas contra a população da Europa. A Grécia é um ponto dessa discussão, mas ele passa pela Espanha, para o Portugal, pela Irlanda, pela Itália e mesmo pelo povo francês e de outros países. Bom, mas essa situação da moratória, da questão da Grécia, dessa decisão, o quanto que ele afeta a moeda, o euro? E a zona do euro, no caso? Eu acho que ele põe um desafio, porque, na medida em que o euro é uma moeda suigênese, porque é a única moeda do mundo que não tem um Estado Nacional para lhe dar respaldo. Hoje em dia, como as moedas não têm mais padrão, o padrão ouro acabou, elas não têm mais lastro real de mercadorias, o laço das moedas é um lastro político, que está ligado no mundo inteiro ao Estado Nacional, a robustez e a fortaleza política e econômica de cada Estado Nacional. O euro não tem isso. Ele é uma moeda pairando numa imagem da Europa. E essa imagem de uma Europa austera, que cresce pouco, de alto desemprego, de queda das condições de vida, de redução do padrão social europeu, que sempre foi invejado pelos povos do resto do mundo, está se mostrando uma frágil, um frágil respaldo, uma frágil retaguarda para a moeda europeia. Eles vão ter que repensar tudo isso. E no Brasil, essa decisão, o que pode afetar no Brasil? Eu acho que ela aponta para os equívocos atuais da política econômica brasileira. Porque nós estamos seguindo o mesmo caminho da União Europeia. A austeridade para criar credibilidade. Assim como na Europa... A austeridade é uma coisa que pode funcionar para criar credibilidade quando você tem um processo de uma recessão, de um movimento cíclico que é uma mera interrupção do crescimento. Aí sim, uma resposta do governo reduzindo déficit e aumentando eventualmente a taxa de juros, pode criar um ambiente favorável aos negócios. Agora, quando tem uma crise que o desemprego já está alto e a taxa de crescimento é negativa, a austeridade só aumenta a crise e torna as dívidas maiores e mais impagáveis. Nesse sentido, a lição da Grécia para o Brasil é o seguinte, cuidado com a dose de austeridade que está sendo implementada. Porque ela pode, em vez de trazer confiabilidade e uma retomada do crescimento, pode aumentar a crise, o desemprego e tudo mais. Você acredita que, por exemplo, a Grécia possa se... Agora existem algumas conversas. Amanhã, por exemplo, vai acontecer a cúpula extraordinária da Europa. A Europa já convocou uma cúpula extraordinária. O que pode se esperar a respeito desses acontecimentos em relação à Grécia? Eles podem, talvez, aceitar, talvez, ajuda financeira? A própria Alemanha já disse... Eu acho que vai haver uma disputa política pesadíssima entre os líderes europeus. É pena que a Europa hoje tem uma liderança muito fraca. É uma liderança politicamente fraca, intelectualmente fraca e moralmente fraca também, porque eles chantageiam, eles mentem para os seus povos. Eles têm a liderança europeia saudades dos tempos que a Alemanha tinha um Adenauer, que a França tinha um Degon. Não se vê mais figuras desse porte hoje na Europa. Mas, de qualquer maneira, vai haver uma disputa muito pesada dentro da Europa entre aqueles que acham que tem que repensar tudo para manter a unidade e o projeto de integração e os interesses do capital financeiro, que é muito influente sobre esses governos medíocres que a Europa tem hoje, que vão querer... Não, a gente tem que dar uma lição que o devedor tem que pagar e tal e tal. Que é a posição que tem sido puxada pela Alemanha hoje. Acerto. Bom, professor, nós teremos novas oportunidades aí para ver o que acontece na sequência. Professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais da URGS, Luiz Augusto Estrela Farinha. Professor, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Obrigado, boa tarde. O tempo vai mudar. A direção da Transurba está reunida neste momento na sede da empresa com representantes do Sindicato dos Metroviários. Em pauta, negociação para reajuste salarial da categoria. A repórter Marta Crote está acompanhando. Os metroviários estão em plena negociação com a direção da Transurba. Essa reunião era muito aguardada pela categoria e foi pedida pela direção da Transurba para melhorar a proposta inicial, que era de 8,17%, o índice da inflação, e os metroviários estavam pedindo 23,8%, que é a inflação mais a reposição de perdas e uma cesta básica. Ao meu lado, Luiz Henrique Chagas, presidente do Sindicato dos Metroviários, que vai nos falar o que vocês aguardam dessa negociação. Bom, após mais de três meses que nós apresentamos a proposta para a Transurba, a nossa pauta de reivindicações, finalmente, a semana passada, apareceu uma proposta financeira, que até então não havíamos falado em números. Então, nós esperamos o quê? Que hoje a Transurba apresentou a primeira proposta financeira, que a gente considera insuficiente. Nós esperamos que hoje a Transurba apresente uma proposta que evolua em cima daqueles números, ou seja, que venha mais em conta em benefícios dos trabalhadores. O trem segue funcionando normalmente? Vocês têm a Assembleia hoje à tarde, não é? A categoria continua em estado de greve, o trem está funcionando normalmente, normalmente, certo? Então, nós temos a Assembleia hoje à tarde, a gente espera, como sempre, esgotar as negociações, a gente espera que a Transurba realmente apresente uma proposta hoje que venha ao encontro do que os trabalhadores desejam e que a gente possa finalmente encerrar essa negociação que já está se tendendo por muito tempo, né? Já estamos em julho. Tá certo, Chagas, muito obrigada pelas suas informações. Marta Crote para o canal aberto. A falta de repasses dos governos federal e estadual afetam a atenção à saúde no Estado. Em Canoas, as unidades de pronto-atendimento que atendem 72 mil internações, cirurgias ou consultas vão ter que diminuir a oferta de serviços. No Hospital Universitário da Cidade, os salários dos funcionários que deveriam ter sido pagos hoje não foram depositados. Só neste ano, o valor devido chega a 20 milhões de reais. Outra unidade que está passando por restrições nos atendimentos é o Hospital Montenegro, na cidade do Vale do Caí. A prestação de serviços médicos no ambulatório de especialidades da instituição está suspenso a partir de hoje. O fechamento desse setor é resultado, segundo a direção do hospital, também dos cortes e repasses públicos. Confira na reportagem da TV Cultura do Vale. Ao todo, o governo estadual deve 4 milhões e 870 mil reais ao HM, com valores pendentes desde novembro de 2014. Esta dívida motivou a direção da Casa de Saúde a suspender o atendimento no ambulatório de especialidades. Já os atendimentos nas unidades de internações e emergência continuam sendo realizados, mas com limitações. Serviços médicos, nós só conseguimos pagar 20% das notas de maio. Para evitar que a gente entre no terceiro mês sem pagamento, por isso que a gente está fazendo isso. Não temos mais como segurar. Cirurgia geral, torácica e vascular, serviço de dermatologia, cardiologia, neurologia e fonodiologia são algumas das 18 especialidades atendidas pelo HM que ficam suspensas por tempo indeterminado. O Hospital Montenegro é orçamentado pelo governo do Rio Grande do Sul através de contrato com a Secretaria Estadual da Saúde. Desde 2012, é a única entidade filantrópica do Estado a ser 100% SUS, o que significa que a Casa de Saúde se mantém unicamente com recursos públicos. Nós já fizemos e não recebemos. Se vamos continuar fazendo, também não sabemos se vamos receber. E nós não vamos cometer os erros que os outros cometiam. Os outros administradores contratavam o serviço, não pagavam. E aí nós temos aqui hoje, até hoje, contas para pagar de profissionais que ficaram sem receber. A maioria dos profissionais que trabalham no Ambulatório de Especialidades do Hospital residem em cidades como Porto Alegre e Canoas. Esses médicos, por exemplo, estão desde maio sem receber. A Secretaria Estadual da Saúde não comentou os casos de Montenegro e Canoas e deve se pronunciar ao longo desta segunda-feira sobre a situação geral do repasse de recursos aos hospitais. E agora vamos falar sobre segurança na web. Tanto no trabalho como para fins pessoais, a internet se tornou essencial. Mas com os benefícios da Rede Mundial de Computadores veio também o risco que alguma ameaça atrapalha a nossa segurança. Esse assunto será debatido no 16º Fórum Internacional Software Livre entre os próximos dias 8 e 11 deste mês no Centro de Eventos da PUC. Nós vamos conversar agora com o Sadi Jaques, que é coordenador geral da Associação de Software Livre do Rio Grande do Sul. Boa tarde. Tudo bem. Boa tarde, Lívia. Bom, vamos começar então explicando o que é o software livre. Pois é, essa é uma pergunta que sempre fazem para a gente. Na realidade, para quem é técnico e está acostumado com o assunto, tecnologia da informação, isso é relativamente fácil. Para quem não é, eu costumo fazer um comparativo. Experimenta uma torta muito gostosa e vai para casa com a vontade de voltar a comer aquela torta e só tem uma saída, retornar na confeitaria onde tu experimentou pela primeira vez. Isso seria equivalente a um software proprietário. O software livre, ao experimentar a torta, te oferece também a receita. Então, com a receita, tu pode ir para casa e fazer a torta, inclusive, se tu quiseres repeti-la. Mas não só fazê-la, tu pode refazê-la, tu pode também alterá-la, modificá-la, aprimorá-la. E se tu desejar, tu pode devolver para a confeitaria essa nova receita, que por sua vez vai poder fazer com que os seus outros usuários se beneficiem dessa inteligência que tu agregou, dessa nova receita ou da torta com novos ingredientes. Então, a política que está por trás do software livre é o compartilhamento e a colaboração em cima de um código que é aberto e que, portanto, permite que muita inteligência seja colocada nele e não apenas alguns que normalmente trabalham em cima dos softwares proprietários. São gratuitos, né? Sim, eles têm... a licença normalmente é disponibilizada livremente na internet e, então, tu tem acesso a quase todas as aplicações, a todas as aplicações conhecidas através de repositórios que estão na internet. Mas, em que pese eles serem disponíveis livremente, isso não significa que tu não seja capaz de gerar renda e trabalho com eles. Então, é possível a prestação de serviços com os softwares livres, que é uma forma, inclusive, de tu viabilizar os negócios, né? De tu amplificar os negócios que tu tens, sejam eles de tecnologia da informação ou não, ou ampliar os negócios que tu tens, colocando inteligência de tecnologia da informação nas áreas administrativa, contábil e assim por diante. Os softwares livres são mais seguros? Completamente, porque como eles têm um código aberto, é possível fazer a auditoria deles, né? Ou seja, verificar linha por linha o que a informação está fazendo, como está sendo processada uma determinada informação. E isso faz com que a qualquer falha, a qualquer erro percebida por algum profissional da área, seja possível fazer uma correção, seja possível encaminhar uma sugestão de conserto para aquele bug, como se diz. Então, isso, o olhar de milhares de profissionais no mundo inteiro sobre os softwares livres faz com que eles tenham uma base muito pequena de erro, uma margem muito pequena de erro. Bom, em relação à segurança na web, quais os riscos que nós estamos expostos, digamos assim, ao utilizar a internet? Os riscos que a gente tem na internet são muito mais ligados a uma cultura errada que muitas vezes a gente utiliza para várias questões, inclusive para a rede. Ou seja, a gente é descuidado, muitas vezes, com a chave do carro, é descuidado com a carteira, com a bolsa, quando vai almoçar. Então, isso tudo suscita, gera, possibilita a falha e a ação indevida. Na internet também é assim, a gente tem acesso a uma série de informações de forma aberta, livre, mas há muitas outras, a gente precisa fazer esse acesso através de senhas, através de algum controle específico, algum equipamento também adicional. E se a gente não tiver um cuidado de manter essa senha atualizada, ou seja, de modificá-la de forma regular, de ter um grau de complexidade que evite que alguém descubra por acidente, inclusive, a senha, a gente pode estar sendo alvo de muitos ataques. Existe um universo muito grande de pessoas que transgridem na vida real e também no mundo cibernético. Então, elas estão procurando exatamente esses desatentos, como na vida real, para, enfim, cometer alguma agressão ao patrimônio dessas pessoas. Bom, nós temos que encerrar, mas antes, então, só para falar rapidamente do fórum, o 16º Fórum Internacional de Software Livre começa nesta quarta-feira, é isso? Quarta-feira, dia 8, vai até o sábado, dia 11. Todas as informações que alguém tiver interesse de acessar, está no nosso site fisly.org.br F-I-S-L, Fórum Internacional Software Livre, ponto org.br Então, lá tem toda a programação, tem todas as atrações, tem as formas de inscrição. O espaço, inclusive, a parte onde ficam os estandes, ela é aberta, então, basta um pequeno credenciamento na hora. Então, quem tiver curiosidade, quiser ir até lá para conhecer como é que é o FIS e se preparar para edições futuras, é bem-vindo e aproveite a oportunidade. No Centro de Eventos da PUC. No Centro de Eventos da PUC. Ok, então, Sadi Jaques, coordenador-geral da Associação de Software Livre do Estado, muito obrigada. Uma boa tarde. O dia amanheceu com baixas temperaturas na Serra Gaúcha. Fez 6 graus em Caxias do Sul. A máxima vai chegar aos 17 e há previsão de chuva, assim como em Passo Fundo, na região norte. Máxima também de 17. No noroeste, chove entre a tarde e a noite. Faz 16 graus em Cruz Alta. É de verdade, não é de brincadeira, não. É de verdade, não é de brincadeira, não. É de verdade, não é de brincadeira, não. Veja a seguir. Dia de Cooperar. Milhares de pessoas participam de ações de voluntariado cooperativista no centro da capital. E daqui a pouco, calçadistas de Novo Hamburgo preparam últimos lançamentos para a Feira Internacional de Moda e Calçados em São Paulo. E aí E aí E aí Em Santa Cruz do Sul, na região central, a chuva pode vir acompanhada de trovoadas nesta segunda-feira. A mínima foi de 7 graus ao amanhecer e a máxima chega aos 17. Chove forte e faz 17 graus também em Santa Maria. Em Cachoeira do Sul, a máxima não passa dos 16. Empresas da indústria calçadista de Novo Hamburgo preparam lançamentos para a Feira Internacional da Moda em Calçados e Acessórios. A Francal acontece de hoje até Quintá, em São Paulo. 24 empresas do município do Vale dos Sinos estarão presentes em estande coletivo. Mais informações na reportagem da TV Fevale. A Francal é a plataforma oficial de lançamento da estação Primavera-Verão. E para as empresas de Novo Hamburgo é uma oportunidade de alavancar os negócios. Além de fortalecer as pequenas empresas e proporcionando com isso emprego, renda na cidade de Novo Hamburgo, nós estamos também atingindo a toda a cadeia do setor Corílio Calçadista. No estande coletivo, Novo Hamburgo leva o título de capital nacional do calçado. Mas calçado não é o único produto que as empresas apresentam. Um exemplo é esta fábrica que fabrica bolsas e já está se preparando para a feira. A feira tem uma importância fundamental para a empresa. É o momento de divulgar a marca, é o momento de fortalecer novos contatos, fortalecer aqueles contatos que já existem, de divulgar o teu produto. É um momento importante, a participação é fundamental. Na preparação para a feira, novos modelos são criados. A expectativa é de fechar novos pedidos e fortalecer os contatos, que podem render futuras vendas. A feira a gente já participa há alguns anos, não é a primeira feira. A gente tem essa visão de mercado de que é importante estar na feira, mostrando os produtos. A preparação vem se fazendo já há alguns meses, porque o mercado mudou. Hoje você não faz mais lançamentos de coleção a cada seis meses. O lançamento é constante. Então a feira é o momento de marcar a presença com a coleção totalmente remodelada. E a primeira edição no Rio Grande do Sul, do dia C, o Dia de Cooperar, atraiu milhares de pessoas ao centro da capital neste final de semana. Na data em que se celebra o Dia Internacional do Cooperativismo, os mais variados serviços gratuitos, além de atrações musicais, estiveram disponíveis no Largo Glênio Pérez. Brincadeiras para as crianças oferecidas por uma escola, onde os professores formam uma cooperativa. Orientações sobre saúde bucal, dadas por este grupo colaborativo de dentistas. E massagem pela Associação das Massagistas. Tudo isso de graça para aproximar a população de práticas cooperativadas. Que tal receber uma massagem de graça? É muito gratificante, né? Para a gente que tem dores, com a idade que a gente está, uma massagem de graça só faz bem a todo mundo. O Rio Grande do Sul é o segundo estado com o maior número de associados a cooperativas no país, reunindo mais de 2 milhões e 500 mil pessoas. Todas vivendo um bom momento. O faturamento no ano passado foi de mais de 30 bilhões de reais. Se nós crescemos no último ano, 50% em ICM a mais. Hoje a nossa família cooperativada chega a atingir 70% da população gaúcha. O que quer dizer que o nosso estado é iminentemente cooperativo. O destaque é para as cooperativas de saúde e as agropecuárias. Nesta semana deve ser anunciada uma linha de crédito para o setor do estado. O governo do estado lançará as linhas de crédito e aí elas poderão acessar, tanto via Banrisul, BRDE, Badesul, que possam acessar esses créditos, que o governo do estado, com esses agentes financeiros, possa contribuir para o desenvolvimento dessas cooperativas e propiciar os investimentos necessários que elas queiram. O casamento homoafetivo passou a ser permitido em todos os estados norte-americanos no mês passado. A decisão histórica, mas com uma votação apertada de 5 votos a 4 pela Suprema Corte, ganhou as manchetes de todo o planeta. Gabriela Lorenzetti, vice-presidente da Comissão Especial da Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil aqui do estado. Boa tarde. Boa tarde. O que significa, então, essa legalização do matrimônio entre pessoas do mesmo sexo na maior potência do mundo, que é os Estados Unidos? Foi, com certeza, uma grande vitória para toda a luta dos direitos da comunidade LGBT no mundo. A Suprema Corte Americana, que é a mais importante jurisdição dos Estados Unidos, decidiu, então, no último mês, que agora todos os estados do país são obrigados a aceitarem o casamento entre pessoas do mesmo sexo e validar os casamentos que tinham feito, tinham sido realizados nos outros estados. Então, isso é, com certeza, uma grande vitória. E os Estados Unidos, um país que é uma potência, então, levou para todo mundo, né, essa grande conquista. Deve influenciar em outros países esse tipo de decisões? É, se espera, sim, que essa decisão, ela possa ser levada para outros países que também tomem essa atitude, né, de legalizar as uniões entre os homossexuais. Bom, e o fato de o presidente Barack Obama ser a favor, então, do casamento gay pode ter influenciado nessa decisão? Sim, ele lutava por isso também, explicitamente, ele não ficava escondido, a opinião dele não ficava escondida, ele sempre se disse a favor dessa legalização, tanto que no discurso dele, ele falou que o amor venceu, e então foi criada a hashtag Love Winski, tomou conta do Brasil, do mundo inteiro, né. Bom, e o Brasil também legaliza, né, casamentos homoafetivos. Qual a diferença entre os dois países nessa questão? No Brasil, desde 2013, então, os casais homossexuais podem realizar em todos os cartórios o seu casamento, mas não existe nenhuma lei específica sobre esse assunto. As decisões do STF de 2011, que reconhecia a união homossexual, a união estável homossexual, como equiparando a heterossexual, e depois essa decisão do Conselho Nacional de Justiça. Mas não é nenhuma lei, são decisões, é o judiciário frente à inércia do legislativo que toma essas decisões. Mas nós sabemos que tem no Congresso Nacional alguns projetos de lei, um deles é o chamado Estatuto da Família, que ele, então, ele considera ali que família é só um casal, heterossexual e os seus descendentes. E, automaticamente, essas uniões entre os homossexuais, ela já não seria mais permitida. Então, é sempre uma luta, é uma busca constante da efetivação desses direitos. Hoje, nos Estados Unidos, é constitucional, vai estar na Constituição que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é permitido, o que é muito diferente daqui do Brasil. Ainda tem que avançar, né? Aqui no Brasil ainda tem muito que se avançar. Bom, mas tramita na Câmara um projeto de autoria da, então, deputada Marta Suplicy, que disciplina a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Qual a diferença, então, dessa união civil para o casamento homoafetivo? Na verdade, esse projeto, ele é, da mesma forma, uma união do casamento. Porque o casamento, ele não é nada mais do que um contrato entre essas pessoas, onde eles vão colocar as cláusulas que vão, que regem aquela união. E que depois, no caso de um divórcio ou de um falecimento, né? De um dos companheiros, que como vai ser feita a divisão dos bens, enfim, no caso do divórcio, a questão de alimentos, guarda de filhos, nessa... é isso. Mas esse projeto da Marta, ele é do casamento mesmo. Bom, a gente falava antes do Estatuto da Família, né? Caso essa proposta, então, venha a ser aprovada, quais são as consequências? Por exemplo, os casais que já se casaram, tem alguma consequência? Existem alguns projetos em que eles querem tornar nulo esse casamento. O que é pouco viável e, juridicamente, não seria possível. Que eles foram realizados, enquanto que essa resolução, ela estava em atividade. Mas, no Brasil, a gente sempre fica com uma dúvida do que pode acontecer. Então, a gente luta para que exista, sim, uma legislação sobre o assunto, para que os casais não fiquem com esse medo do que possa vir a acontecer com essas uniões, né? Tá certo, então. Gabriela Lorenzetti, que é vice-presidente da Comissão Especial da Diversidade Sexual, da OAB aqui do Estado. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. A nebulosidade aumenta e a chuva chega na fronteira oeste nesta segunda-feira. Faz 16 graus em Uruguaiana. Em São Borja, a máxima chega aos 17. Chove no período da tarde. Mesma condição em Alegrete, onde os termômetros marcam 15 graus. A seguir no canal Alegrete, onde os termômetros marcam 15 graus. No aberto, na semana do aniversário de 203 anos de pelotas, exposição fotográfica mostra o olhar de quem vive a cidade. E também, o grupo TOL estreia a turnê nacional no Teatro São Pedro, em Porto Alegre. Música. 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 Na região da campanha, a quantidade de nuvens aumenta ao longo da segunda-feira e há previsão de pancadas de chuva. Em Bagé, faz 15 graus. Chove à tarde em Pelotas, máxima de 17. Tempo instável em Rio Grande, no litoral sul. Faz 18 graus. Música. Esporte agora aqui no canal aberto. Farid Germano Filho tem as informações sobre os benefícios da prática da ginástica rítmica e também os gaúchos na Série C. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos telespectadores do canal aberto. Pois nós começamos o esporte saltando Glória de Vacaria, que está de volta à elite do campeonato gaúcho depois de oito temporadas. A última participação do Glória no gauchão foi em 2007. Então, seja muito bem-vindo, Glória, à comunidade de Vacaria em festa pelo retorno da sua equipe na elite do futebol gaúcho. No Brasileiro da Série C, o Brasil de Pelotas foi ao interior de Minas Gerais e empatou com a Tombense 0x0. O Chavante tem 12 pontos e está na segunda colocação. Já o Caxias, ah, o Caxias. Perdeu outra e o Juventude embalou na competição. Confira. No sábado pela manhã, o Juventude ganhou a segunda seguida no estádio Alfredo Jacone. O Juventude venceu a portuguesa por 3x2 e agora tem 10 pontos na quarta colocação. Já o Caxias decepcionou outra vez, perdendo para o Tupi no estádio Centenário por 1x0. E agora está na nona colocação, na zona de rebaixamento, com apenas 3 pontos ganhos. No próximo final de semana, Porto Alegre vai sediar a etapa estadual de ginástica rítmica. Está com a gente a Juliana Soares Sanches, que é diretora técnica da Federação Gaúcha de Ginástica. Boa tarde, Juliana. Tudo bem? Boa tarde, Farid. Tudo bem? Uma competição importante para a nossa capital no próximo final de semana. É uma competição bem importante. É a primeira etapa do campeonato do torneio estadual de ginástica rítmica. Vai acontecer na Sojipa. E nessa primeira etapa nós também vamos ter a seletiva para os Jogos Escolares da Juventude. Então é um evento bem importante para a ginástica do Estado. Tu pode, assim, bem resumidamente nos descrever essas modalidades da ginástica rítmica? A ginástica rítmica é uma modalidade olímpica. É aquela ginástica da fita. Todo mundo conhece aquela ginástica que tem fita. A gente está vendo a imagem. Então nós temos a ginástica, as meninas usam fita, arco, bola, massas, corda. E as meninas iniciantes fazem também exercícios a mãos livres, nas categorias de base. Juliana, nós vamos ter algum gaúcho, alguma gaúcha na Olimpíada ano que vem? Na ginástica rítmica, a princípio, não. Talvez nós tenhamos algum representante no conjunto da ginástica rítmica. Na ginástica artística, talvez tenhamos alguém, algum atleta representando. Mas, a princípio, na ginástica rítmica, não. Pois é, e algumas pessoas acabam confundindo que a Daiane dos Santos seria uma atleta de ginástica rítmica. Mas ela não é uma atleta de ginástica rítmica. Não, a Daiane, na verdade, popularizou muito a ginástica em geral. Isso foi muito bom para todas as modalidades de ginástica. Mas a Daiane era uma atleta de ginástica artística. Sim. Foi campeã mundial de ginástica artística na prova de sol. E qual é a diferença, para quem não sabe, da ginástica artística para a ginástica rítmica? Bom, a gente costuma dizer que a ginástica rítmica, a gente trabalha com os aparelhos e a ginástica artística nos aparelhos. Então, a ginástica artística é aquela ginástica onde o atleta compete no aparelho, no solo, na trave, por exemplo. E a ginástica artística, a ginasta compete com o aparelho. Então, é com a bola, com as massas, com a fita, dependendo da prova que ela tem que cumprir. Atualmente, a federação tem quantos filiados? Hoje, nós contamos com 18 entidades filiadas na federação das mais diversas modalidades de ginástica. Nós temos ginástica de trampolim, ginástica artística, rítmica, ginástica acrobática, ginástica aeróbica e todas elas englobam na mesma federação. Eu acho que seria importante para os telespectadores do nosso canal livre que tu coloques agora o serviço dessa competição que vai acontecer na Seu Gipa no final de semana. É de graça? Qualquer um pode assistir? Como é que funciona? Que horas que começa, etc? Essa competição vai ser no turno da tarde, lá na Seu Gipa. É de graça, a entrada é franca, todos são convidados. É um belíssimo espetáculo. A gente sempre tem atletas de ponta competindo. Nós temos algumas ex-integrantes da seleção brasileira participando. Outras meninas que atualmente são da seleção gaúcha também vão estar competindo. Então, com certeza, é muito bonito de se ver, principalmente para quem tem crianças pequenas e às vezes está procurando um esporte para a criança praticar, é uma alternativa de assistir e, de repente, procurar alguns lugares para praticar. E as escolinhas de ginástica rítmica, elas são muito procuradas? São bastante procuradas. Eu trabalho em três locais. No Geraldo Santana, onde eu trabalho com rendimento, a gente tem algumas crianças praticando. E também a gente tem muitas crianças praticando na escolinha. A escolinha é muito procurada porque a gente consegue massificar um trabalho bem legal com as copas escolares também que existem na federação. Ok. Quero agradecer a presença da Juliana Soares Sanches, diretora técnica da Federação Gaúcha de Ginástica. Obrigado, Juliana. Obrigada. E conte sempre conosco aqui da TVE, do canal aberto. Obrigada pela participação. Ok. Obrigado. O Grupo Tol de Pelotas começou uma turnê nacional com o espetáculo Cirquim em Porto Alegre. A estreia aconteceu neste fim de semana no Teatro São Pedro. A montagem tem a direção de João Baquilli. São oito cenas contando a história de artistas em busca do amor através de modalidades de picadeiro ou da dança. O grupo tem origem na oficina permanente de técnicas circenses de Pelotas, surgida em 1987 e adotou o nome Tol em 2006, aproveitando o sucesso de outro espetáculo. Com um currículo de mais de 200 exposições, o artista gaúcho Carlos Vergara está com obras à mostra no Instituto Lingue em Porto Alegre. Com um projeto chamado Sudários, Vergara mostra seu trabalho com monotipias utilizando pigmentos naturais e de minérios. Para entender melhor o que são as monotipias e o diferencial desse trabalho, está aqui com a gente a jornalista da FM Cultura, Lena Kurtz, para falar desta exposição Sudários. Vale a pena ver essa mostra então, Lena? Boa tarde. Com certeza. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, telespectadores, ouvintes aqui da nossa FM Cultura. Eu vou estar falando então nesse momento a respeito dos Sudários do Carlos Vergara, mas antes eu quero explicar que nós vamos ter imagens durante aqui a minha fala e vocês, telespectadores, vão ter a oportunidade de ver as imagens em três sessões. Uma delas são as obras que estão sendo apresentadas propriamente ditas, outras vocês vão perceber que é a maneira como o Vergara produz, o processo de produção dele e também vão ver imagens do Santo Sudário, que já que se fala em Sudários, não se pode deixar de falar do Santo Sudário. Bom, como tu já disseste, o Vergara é um artista dos mais inovadores do Brasil, ele tem uma longa trajetória e muita gente não sabe, mas ele é gaúcho, ele é nascido em 1941 em Pelotas, ou melhor, em Santa Maria, melhor dizendo. Aos dois anos de idade ele se mudou com a família dele, primeiro para São Paulo e depois para o Rio de Janeiro, por conta da profissão do pai. O pai era reverendo da Igreja Anglicana do Brasil e para quem não sabe, a Igreja Anglicana surgiu no século XVI na Inglaterra como uma dissidência da Igreja Católica, mas ela é cristã e mantém os mesmos credos, sacramentos e também as escrituras, o Velho e o Novo Testamento. Eu não tenho informação de se o Vergara tenha, de que ele tenha seguido ou não algum tipo de religião, mas eu estou contando tudo isso porque de alguma forma a experiência dele de produzir a sua obra tem certamente um conteúdo bastante espiritual de reflexão, de recolhimento que remete a uma busca sagrada, muito por causa da sua peregrinação por lugares cheios de significados que podem ser São Miguel das Missões, a Capadócia, Pompeia, lá na Itália ou Cazaquistão, muito também por causa dos tecidos que ele utiliza como suporte para suas monotipias, que ele chama, então, significativamente de sudários. E o que é um sudário, afinal? Pois é, o sudário é um pano que antigamente se usava para limpar o suor, que é sudor em latim, né? E os sudários, eles também serviam como mortalha nos tempos antigos. O mais famoso deles é o sudário lá de Turim, o santo sudário, que supostamente envolveu o corpo de Cristo. E por que eu estou dizendo isso? Porque a figura estampada no santo sudário, ela nos causa uma inquietação pelo registro de um corpo que é visível, mas não é palpável. É a mesma coisa que também a gente observa nos sudários do Vergara, que nos trazem nas entrelinhas murmúrios e memórias de outras dimensões. Por isso mesmo que vale a pena, então, a visitação na exposição Sudários do Carlos Vergara, no Instituto Lingue, na rua João Caetano, número 440, nas Três Figueiras, que fica até o dia 23 de agosto. Hoje era isso. Obrigada, gente. Tá bom. Muito obrigada mais uma vez pela participação aqui no Canal Aberto. Lena, uma boa tarde. Obrigada. Boa tarde. A semana de comemorações pelo aniversário de 203 anos de Pelotas. Diferentes aspectos marcam a história da terceira cidade mais populosa e uma das mais importantes do Estado. E para lembrar a data, uma reportagem da TV UCPEL mostra como enxergar paisagens do cotidiano pelotense com outros olhos. Pelotas tem um diferencial, seja em sua arquitetura ou no ritmo de vida, nossa cidade encanta. O Felipe veio do Rio de Janeiro para cá estudar e ficou impressionado com as características da cidade. Pelotas tem a questão de ser bem arborizado, o ritmo é diferente, você escuta o som dos pássaros e você vê as pessoas andando com calma. O Rio é muito mais apressado as coisas. Pelotas é tão adorada por proporcionar para as pessoas situações e lugares fascinantes e únicos. Eu sinto nas pessoas, assim como eu, eu sinto nas pessoas esse mesmo prazer de estarem aqui com os cachorros, ou lendo, ou conversando, admirando as árvores. Perceber muito que tem muito prédio histórico, então a história em Pelotas é muito mais viva do que nas outras cidades que eu já conheci. Tem muitos significados, tem muitas histórias sendo contadas nas praças, no nome de rua, os prédios, é muito perto, então as histórias vão se complementando. Isso é bacana e só dá para ver, só dá para perceber aqui. O Pelotense também sabe apreciar as belezas de sua cidade e pode exercitar esse olhar desde cedo. Por isso, a professora Roberta convidou Gustavo Mansur, que é fotógrafo, para conversar com seus alunos. As fotografias dele estimularam os pequenos a olhar de forma diferente para as paisagens que eles já estão acostumados. Eu vou olhar mais e vou prestar mais atenção nas coisas. Uma cidade bem legal, que tem várias coisas diferentes. Eu vou olhar pela água para ver como é que fica ali a paisagem e ver como é que é o pé do sol de tarde. Esse olhar com mais paciência te faz ter uma outra reflexão sobre a cidade. Olhar com mais calma, admirar as paisagens, alguns que a gente tem pelotas que é linda. Agora, eu e o Marcelo vamos propor um desafio a uma colega da TVE. É o desafio da pimenta. Por isso que a gente está com uma pimenta agora aqui, né? Bom, esse desafio faz parte da campanha do Agasalho 2015. E como a pimenta, todo mundo sabe, ela esquenta, né? Isso mesmo. Esquenta bastante, dependendo da pimenta. Bom, e a gente quer saber da Maria Helena Ardui, que é do programa Cidadania, se ela pode comer uma pimenta, como é que a gente vai fazer agora, daqui a pouco, e também doar uma peça de roupa, como nós estamos aqui, uma peça de roupa. Exatamente. Vamos lá. Bom, vamos tentar comer a pimenta, né? A preferência é por roupas infantis e cobertores. E você participar, para participar e doar uma roupa, como a gente vai fazer com esse blusão e a alívio com a sua manta, é só procurar um posto de doação na sua cidade. Bom, e o canal aberto desta terça-feira será especial. Faz 25 anos que morreu um dos maiores ícones da música brasileira. Nós estamos falando de Cazuza. Por isso, amanhã é dia de relembrar a sua importância musical e poética. E também vamos falar sobre como a AIDS tem sido enfrentada nos últimos 30 anos e o alerta da ONU de que a doença pode voltar, contudo, nos próximos 5 anos, se nada for feito para as doações de preservação. É amanhã, ao meio de 30. Uma boa tarde para você. Boa tarde para você. Doa a sua roupa. Essa coisa de AIDS virou uma coisa muito promíscua. A promiscuidade não veio nem da imprensa. É o vírus que está aí, entendeu? Tomara que tenha uma cura. Mudou realmente o meu comportamento. Mudou completamente a minha idade, de todo mundo que eu conheço. Ninguém mais é o que era, entendeu? Todo mundo está mais namorando mais, vendo por que é uma coisa que passa pelo esperma, enfim. Quero que você serve Vida louca, vida Vida em mim não sabe Sofrer com despedida Se quem parte Não leva Nem o sol Nem as trevas E quem fica Não se esquece Tudo o que sonhou É amanhã, não leva Nem o sol ё Não leva